Ei, ei, você aí? Você aí? Uh, uh Vocês pediram tanto, tanto, tanto Que a gente veio com trilha sonora do gueto É Viver sem crise Como um trem desgovernado A Deus pertence o destino O resto pertence ao passado Mano e uma mina juntos Na total descontração Sexta-feira é classiqueira Respetáculo é o bordão Eles dizem ser roupeiros Mas se entregaram ao rap Pois se até Jesus chorou Ao ouvir nosso boom-bap Começaram nas histórias Passaram pra reação Mas vem de 2013 A sagrada união Viver sem trilhos Faça parte da comunidade Deixa o like, se inscreva E fortaleça de verdade Mas se apertar o sino Te sobrou sagacidade Nós brother de Curitiba Tando a letra da verdade Viver sem crise Como um trem desgovernado A Deus pertence o destino O resto pertence ao passado Mano e uma mina juntos Na total descontração Sexta-feira é classiqueira Respetáculo é o bordão Olá, eu sou a Isa Eu sou o Léo E juntos somos Vida Sem Trilhos Ou Vida Sucrilhos Rap classiqueira Rap espetáculo de terça-feira Classiqueira Mamando a bombinha no gato E hoje é terça-feira Dia D Classicoverson Juninho, play A gente acabou de descobrir Que trilha sonora do gueto É tão clássico quanto racionais Será que é mesmo? Fala aqui pra nós se é Vamos descobrir E aí o treco E aí o treco é tão antigo Que tem várias coisas Que a gente nem sabe Qual que é o certo Qual que é o errado A gente escolheu esse Que tá escrito Videoclipe Oficial Porque pareceu Fidedigno É Apesar de que Não é do canal oficial No canal oficial dos caras Exatamente Diz aí vocês Que curtem racionais Que são da Da antigueira O que vocês ouviam mais? Racionais ou trilha sonora do gueto? É tão clássico quanto racionais Ou não é? Isso é verdade? É Ó, é um grupo de rap paulistano Ah, ele tem Já teve várias formações Pelo jeito Originalmente era Cascão, Karatê, Bocão, X-Bacon X-Bacon DJ Pudim Era uma refeição inteira É Vão ficar bravos comigo Porque eu sei Em 1999 Nossa, Capão Redondo também Capão Hoje em dia atua com a seguinte formação Cascão, Zequinha Filho do Cascão Que dá Ah, por isso que tinha Que ele é novo Que era novinho E DJ Soneca Uma das características principais É a grafia Propositalmente coloquial Ou em forma de gírias Dos nomes dos seus álbuns E canções Ah, legal É gíria Por isso que a gente viu O nome daquele Na trilha Naquele Não, você lembra que tinha um que era Os, não sei o que lá Eles tem um, você tem que chamar Os fracos não tem vez Ah, do lixo ao luxo É, tudo O nome nem placa Porque todo mundo É vaidade Nossa Que da hora Da hora Até no show parece que eles tem Eles usam máscara Os palhaços Os palhaços O cara tá com a arma na foto aqui, mano Meu pai Que é isso, meu filho Vamos lá Eu tô um pouco nervosa Porque no começo É um palhaço É um cara chegando com a máscara de palhaço Que nós sabemos que palhaço é matador de polícia Polícia E eu Vamos lá Não sei se eu tô preparada 3, 2, 1 Foi Favela sinistra Na madrugada Filha da puta Assassino de farda Se eles te verem Tenta correr De qualquer forma Se proteger Seja firmeza Mantenha atitude Chega na área Mas nunca se ilude Rato na toca Tem língua solta O cagueta morre pela sua boca E foi nessa noite O mano de toca Que foi encontrado com tiro na boca Eu tento usar pra esbaratinar Mas tem polícia por todo lugar Agora não dá Vou esperar A cara é ficar Senão vai sujar O desespero daquela mulher Que bebe veneno Para se matar Tinha um filho Tinha um lar E agora deixou O mundo criar E é lamentável Aqui na vila Gente que morre Porque vacila E pros que vacila Tem o cuzão De ranger nova Cheio de prestação Pagar de gatão Mas é vacilão Na banca não fica Porque senão Vai ser diferente Eu vou falar Na minha não cola Porque se pá Não tem carro novo Não tem prestação Mané é mané Ladrão é ladrão A fita é essa Certo jão Pra sobreviver Aqui no capão Infelizmente quem sofre é a gente Nunca se sabe o que vem pela frente Um esqueleto na escuridão Coisa do tempo De composição Miséria em ação Mais um ser então Que a violência derrubou no chão O pai desse cara Não tem nada a ver Mas sofre ao vivo Depois na TV Os ossos do filho Que a mídia filmou Depois mais tarde Na tela passou Montou logo um texto Para acabar Com aquela família Que estava a penar Monço da alma Inimigo da mente É o sistema Com seu descendente Filha da puta Bando do mal Esquece que Também é mortal Praticar o mal Vem na moral Pra se fuder No juízo final E a família O que tem a dizer Que o seu filho Ninguém vai trazer Na mão de Deus Entreguei você Na lei da terra Cês vão se fuder Quem é você Pra me dizer Tudo que devo Não devo fazer Quem é você Pra me dizer Tudo que devo Não devo fazer A favela é sinistra Na madrugada Filha da puta Assassino de farda Se ele estiver Tenta correr Que se ele sacar Afinado é você A favela é sinistra Na madrugada Filha da puta Assassino de farda Se ele estiver Tenta correr Que se ele sacar Afinado é você A dona morte Surge do nada De lata cinza Na madrugada Encontro com ela Na escuridão Com o tenente O capitão Já penso na vela Já vejo um caixão Começo a rezar Faço uma oração E de repente Surge na mente Uma ideia de um delinquente Se eu fosse doente Com tudo no peito Tomasse a atitude De um demente Mataram ou morrer Veja você De qualquer forma Vou me proteger Eu quero viver Não quero morrer Não ser uma alma É o que passa na cabeça dele Quando ele tá Frente a frente com a polícia Exatamente É isso que eu tô entendendo É Vai padecer Não quero estar realmente de novo Na mão desses caras Que fede a porco Se eles me pegam Me enchem de soco Não vou relatar esse fato de novo Meu Deus tá no céu Tem pra ninguém Eu acredito na Jerusalém Que foi prometida Pra quem confiar E para o mal Não se entregar Vou estudar Ao inimigo da mente Nunca se sabe O que vem pela frente Mas se você Anda na fé Não leva um Uma diz é mané Sabe qual é Não mete o migué Não vai falhar Tropeçar o seu pé Mas se cair Veja você Que Jesus Cristo vai te proteger Ele já sabe A sua sina Nunca dorme Não fica na fila É mano de fé É do coração Não usa farda Não usa farda Não tem um oitão Não é presidente Não tem eleição Ele é o cara Morou sangue bom A favela é sinistra Na madrugada Filha da puta Assassino de farda Se ele estiver Tenta correr Se ele sacar Afinado é você A favela é sinistra E na madrugada Filha da puta Assassino de farda Se ele estiver Tenta correr Se ele sacar Afinado é você Vai polícia Vai favela Vai polícia Vai Encoste aí Não sou trabalhador Senhor Que isso Mas cadê professor Não interessa Não estou mandando Sai Encoste Encoste Aí boca aí Se pata suja A favela Vamos esconder Debar esse barco Não Vamos esconder Debar esse barco Aqui mesmo Os cara vai catar Nós Os cara fugiu Os cara fugiu Oi Steve Oi Steve Você deixou os dois neguinhos Fugir Steve Pô Steve Não dá essa Na hora que eu ver os caras Vou zerar os dois Vou zerar os dois Matar os velhos Nossa É errado Ah não Começa A primeira estrofe Eu não entendi muita coisa Vamos ver lá no Dinius Que eu Fiquei perdida Mas a segunda Terceira estrofe Eu acho que eu consegui Pegar a ideia É um relato É um relato É que eu acho que demora um pouco Pra gente conseguir pegar O jeito que a pessoa fala É Aí tipo Na primeira vez que eu ouvi Tipo Favela Sinistra Na madrugada Filha da puta Se sinal de farda Se eles te ver Tenta correr De qualquer forma Se proteger Aí depois ele fala Porque se ele sacar Afinado é você É Se ele sacar a arma É Então eu não tinha entendido direito Qual que era a situação Seja firmeza Mantenha a atitude Chega na área Mas nunca se ilude Rato na toca Tem liga solta O cagueta morre Pela sua boca Nessa noite O mano de touca Foi encontrado Com tiro na boca Era o cagueta Era o cagueta Ah tá Entendi Aí ele tenta sumir Mas tem policia por todo lugar Agora não dá É Desespero daquela mulher Que bebe veleno Pra se matar Tem um filho Tinha um filho Ah Aí provavelmente É a mãe desse menino Né Não sei Porque ele fala Que deixou um filho Pro mundo criando Não é Uma mulher que matou É Se matou É meio que o dia a dia Da favela Isso é um relato É Por isso que a favela Sinistra Provavelmente Né Sim É Aí é lamentável Aqui na vila Gente que morre Porque vacila E por isso que vacila Tem uma exclusão De ranger De ranger nova Cheia de prestação Ranger caminhonete É Tipo O cara Não consegue pagar Mas tá lá Pagando de fodão É E acaba com a vida Dos outros Tipo Olha lá Paga de gatão Mas é vacilão A banca não fica Porque senão Vai ser diferente Já vou falar Na minha não cola Porque se pá Não tem carro novo Não tem prestação Mané Mané ladrão Ladrão É Entendi Cara É bem o relato mesmo Bem da hora É Nossa É muito anos 90 Isso mano Nossa É muito Eu lembro Desse som Tipo assim Aquela música Que você ouve Mas você não presta atenção Na letra Você ouve Porque tá na hype É mas infelizmente Eu acredito Que é muito É muita E E na verdade A gente fala aqui Né Meio que falando De quem ouve rap E tal E não escuta nada Mas eu vou te falar uma coisa Tem muita banda de rock Que eu escuto muito E que eu não Nunca parei pra pensar Tipo O System of Adal É Os caras são Que é extremamente político Super políticos Fazem letras geniais Protesto pra caramba Eu acho que não tem nem Três músicas deles Que eu entendo E que eu parei Pra prestar atenção No que que eles estão falando E o porquê daquilo Sim Tipo Tipo Infelizmente A gente normalmente escuta Música Pra se divertir Pra Pela melodia Tal Né E acaba deixando Passar essa parte Que Tanto no rock Mas Tanto no rock Quanto no rap Tem Né Dependendo da Do grupo De quem canta O objetivo principal Na verdade É a mensagem Mesmo Nem a música Em si Nem esse aí É um relato Da favela Do dia a dia Na favela E ao mesmo tempo Uma crítica E no final Fecha com uma mensagem De esperança Sim Eu já falei isso No canal Quando eu mais presto Atenção nas músicas É quando eu estou Fazendo vídeo Aqui Nem quando eu estou Escutando em casa Sozinha Eu não presto É muito louco Isso Cara mas eu gostei Não da hora Da hora Diferente né Um tipo de rap Diferente Eu não sei se todas As músicas Eles são nessa Nessa Levada 2003 que lançou É não Mas essa é bem Antiga né Eu acho que tipo As novas Devem ter uma pegada Diferente também né Curti cara E aí Vocês curtem Trilha sonora Sonora do gueto Conta aí mais Eles Deixa mais músicas Aqui pra gente conhecer Eu acho que essa Talvez seja Uma das mais conhecidas Será É eu acho que Esse aqui é o primeiro CD Era a mais pedida No Forbes deles É É Aí tinha umas outras Mas Fiquei curiosa Pra conhecer mais Manda aqui pra nós Deixa pra nós Aqui nos comentários Sim Demorou É isso aí então galera Valeu pela indicação Da hora o som Diferente Bem legal Diferente do que a gente Tá acostumado Assim legal agora Que eu entendi né Porque no começo Eu tava meio preconceituosa É por causa dos palhaços Eu não Ai me dá Tanta lembrança ruim Esses palhaços Bom é isso aí Bom é isso aí então Até o próximo vídeo Até amanhã Não se esquece de se inscrever Deixar o like Deixar o like De compartilhar De se lembrar de algum cara Que faça Nossa aquele meu amigão Curtiu demais Estrilha sonora Manda pra ele Esse vídeo Pra ele conhecer A gente também E fazer parte Dessa Família sem trilhos É isso aí galera E não se esquece De dar uma passadinha Lá no site da Brise Pra ver As peitas da hora Que eles tem lá E aproveitar O código de desconto Que a gente tem Que é VST10 Você ganha 10% De desconto E ainda renova O seu armário Olha a pena E no link Vocês ficam perguntando Onde está o nosso Canal secundário Que está Nascendo agora Se você quiser Ser um dos primeiros A ver as coisas Que tem lá No nosso canal secundário Está no primeiro link Aqui na descrição Nesse link Tem todos os caminhos De todos os endereços De Vida Sem Trilhos Neste mundão Da internet É Então Dá uma checada lá Tá bom? E já se inscreve No segundo canal também Pra você não perder Quando a gente começar A ter mais novidades Por lá Beleza? É isso aí galera Valeu por acompanhar Até aqui Você é foda Abraço Até mais Tchau Tchau